Eu tenho um certo vício que banca a minha existência de ser humano, indivíduo que nasceu em Pedro Álvares, 2050. Tem o lado de vida que você escolheu viver pra deixar o passado por trás e continuar uma sequência de linha avançada até um... Pessoa eu chamo de presente, eu chamo de Osvaldo. O Osvaldo que presente hoje, eu não gosto, eu não gosto. Algo foi dado a você, ou você deu a você, ou outras coisas que você não gosta. E você tem essa linha de cabeça que o passado era melhor. Por isso, o Osvaldo que eu tenho, que eu tenho, não é um Osvaldo bom. Então o Osvaldo que eu tenho que ir atrás, que é o... Eu tenho que achar outro nome. Osvaldo tem o pai, o pai do Osvaldo é o Ademir. O Ademir é o passado, o Osvaldo é o presente. Osvaldo, blé! Osvaldo, blé! Não tem outro sentimento que eu tenho que ter pro Osvaldo, a não ser eu. Por isso o Osvaldo cai fora, eu quero voltar pro Ademir. Eu quero chupar o pau do Ademir até o pau do Ademir virar um picolé. O picolé fica tão gelado que eu chupo ele fica quente. Pra ele ficar gelado de novo, eu chupar o pau do Ademir de novo, vai ficar quente de novo. E fica gelado até eu poder vender o pau do Ademir pra outras crianças que vão chupar o pau do Ademir. E vão querer viver no Ademir de novo, pra não viver o Osvaldo. Enfim, eu vou pro passado hoje pra jogar um videogame do passado. FIFA 14 é o FIFA Ademir, que não é o FIFA 23. O 23 é o Osvaldo. Ninguém quer o Osvaldo! Eu quero o FIFA Ademir, FIFA Ademir, que é o FIFA 14. Seguinte premissa, eu quero pegar o melhor time que tem, que eu quero o Barcelona. Eu quero o Barcelona nessa estranha existência. E se eu não ganhar a Champions League com o Barcelona, eu vou ter que cometer suicídio. Isso em uma temporada, porque se eu for pra outros vídeos, meu computador é leso, é leproso. O computador leproso não tem como guardar tanta memória de Alzheimer ou de gigabyte. Não tem como não ter tanto gigabyte no hard drive. Hard drive sem gigabyte, eu não consigo fazer um vídeo longo. Eu tenho um Osvaldo difícil, que não tem tanta grana, que eu não posso comprar um computador que vai cometer tanta memória assim. Computador com Alzheimer, resumindo. Computador com Alzheimer não vai resistir ao poder fazer várias temporadas. Então, Barcelona numa temporada. Ah, tem regra pra esse tipo de coisa, né? Porque se não tiver regra, eu me sinto um otário. Eu não posso jogar nenhum jogo até a final da Champions. Até a final da Champions, no caso, eu tenho que jogar a final da Champions. Se eu chegar na final da Champions, se eu não conseguir chegar na final da Champions, então aí eu vou ter que meter a faca e acabar acabando com o meu Osvaldo. O time segue é nessa manha. Valdês, Daniel, Visp, que eu não me conheci do Chávez, Chávez Néstor ainda mantido aqui. Porque o Ademir, até pro Barcelona, o Ademir era legal. O Osvaldo e o Ademir tem essa promessa. Tem os bebês que chegam com a chupeta ainda, com um livro de ensino médio. Só que não estão na praia pro Chávez Néstor do Ademir de 2013, 2014, entendeu? Gente, eu só tinha 26 anos. Eu quero gozar, mano. Não, mas tem nenhuma mudança de linha para o quesito do ataque. O meu campo, eu mantenho desse jeito. A defesa aqui tem que ter o trabalho. O Jorge Alba não vai crescer porque ele tem 24 anos. E a regra do FIFA é que você tem que contratar só pessoa com 16, 17. O Valdês vai ter que cair fora e eu preciso de pessoa que tem que viver agora, mano. Quem são os melhores da favela? Quem é o melhor goleiro da favela? Ah, tá de sacanagem que o Cason tá aqui, mano. Pra quem não sabe, o Cason é o jogador antigo do Coritiba. Ele esperou jogar o Barcelona por muito, muito, muito tempo. Acho que, cara, eles contrataram o filho da puta em quando? Foi em 2008, 2009? O cara tava bem no Palmeiras, se eu não me engano. Ele ainda continuou no Coritiba porque... Não, não, no Palmeiras. Pegaram... O Barcelona pegou ele. O cara não joga um jogo. Porque os únicos gols que você vê de highlight do filho da puta são no PlayStation. Não tem gol dele, Barcelona, porque não tem jogo dele, Barcelona. Passa cada dia e eu quero só ver a chegança de transferência. Eu quero que o meu goleiro careca se vá pra comprar cabelo na Inglaterra. Nunca mais volte. Tá, Jorge Alba, cai fora. Por favor. Exige dinheiro. O foda problema é que o Mascherano é uma dívida que eu tenho que pensar muito, muito sério em questão do que eu posso fazer. Ele é um zagueiro bom, porque é bom o suficiente pra ser titular, mas se ele for reserva, ele é o melhor zagueiro reserva do mundo. Essa é a história que eu balanço a minha cadeira de desespero. Eu vou naquele meu sítio de Minas Gerais e balanço a minha cadeira até o ponto que a ideia é fecha. Porque 18 milhões de dólares não é bom o suficiente. Ele é o melhor zagueiro reserva que eu posso ter em questão de realidade. A questão do Osvaldo que era o Ademir. Nesse contexto, eu não posso me sentir que é confortável vender o Mascherano. Se ele mantém reserva, se o Piquet se contunde, ele é a pessoa que eu me volto. O Valdez eu tô um pouco me fudendo. 5 milhões de euros eu posso receber o quê? No máximo 10? Não vai fazer tanta diferença no longo sistema de coisa. Caixa entrando na mão. 11 milhões de euros recebido pelo Jorge Alba indo pro United. E Valdez indo pra Roma por 5 milhões de euros porque o cara não tem ambição de carreira. Ele vai pra Roma pra não ganhar porra nenhuma. Eu garanto que o Jonathan dos Santos só é famoso por causa do Giovani. Isso só pode ser. Mas você também não faz muito sentido eu ter, com todo respeito. Você não é reserva. Você não é bom o suficiente nem pra ser titular do Flamengo. Quando o contexto acata a bola e pega a bola na mão, só tem uma pessoa que eu quero receber pra me dar o prazer. É você. É você, meu nóia, cracudo. É você, meu cracudo. Eu te quero. Ah, tá de pura pila, né, mano? Tá de pura pila. 34 milhões. Não, não, não. Porque 34 milhões não é racional. Se o valor é 20 milhões a menos. Então, é tipo eu entrar numa loja da Havaianas pedindo uma sandália. Eu chego pra pegar a sandália. E eles pedem assim, ó, 20 reais pro par da sandália. 20 reais pro par da sandália. Eu vou lá e põe uma nota de 20 na bancada. E eles falam, não, não, não. Eu vi a sandália de novo. Eu mudei a ideia. 60. Não! Não, vai ser 20. Não, vou passar pra 26. Eu vou pedir 26. Vocês não podem... Vocês não vão querer que eu mame essa prostituta, não, mano. Filipe pode jogar de lateral esquerdo mesmo, sendo a posição de RB de quarterback. Não, não. De lateral direito. E se eu pegar ele também, vai ser a modalidade de incrível. Se eu conseguir também pegar ele. Ah, não. Sabe, eu puxo 30. Eu puxo 30, tá? Eu puxo 30. Eu não vou puxar minha bunda lá pra frente, não. Porque não, se não parece que eu tô pedindo 50 reais pra você. Não, não, não. Eu tô pedindo 50 reais. Eu tô te dando 50 reais pra mamar o meu saco. Por outra volta, aceitaram 27 milhões pelo Filip. É tão legal que um amistoso Barcelona com Crystal Palace, porque esses dois times têm tanta coisa em comum. Ah, tem que ser 34 milhões e meio, porque senão a gente não pega o contrato. 34. Só porque eu não quero gastar mais do que vocês não estão me dando, velho. Por essas outras, o Filip veio pro Barcelona. O Filip veio pro Barcelona, né? E não é o continho, então ele vai dar certo. Pinto. Você não entendeu a graça da história? Porque o nome do goleiro é Pinto. E Pinto é o genital do homem, pênis. Genital do homem ou da minha mãe. Porque minha mãe ficou com inveja do meu pai. Então ela pegou um pênis na rua. Ela cortou o pênis de outra pessoa e decidiu... Fala, gente, meu pênis. Ela usou o Superbonder e colgou o pênis na uretra. Na ureta não. Na ureta é dentro da pessoa. Na vagina. Pica, busquei de fora por seis semanas. É isso que... Você tem perna longa. Não era pra isso estar acontecendo com você. Você tem perna pra ser forte o suficiente. Pra ficar em pé e não se machucar. Você fora por seis meses, tira o contexto do passe. Porque você tem um passe legal. Você acha a pessoa de longe e mete um passe pra me trazer felicidade. Se eu botar o Alex Song no seu lugar, é o mesmo contexto de eu ter uma loja que vende frango frito e botar o cara que faz concreto e pedreiro pra fazer frango frito. Aí o cara vai começar a vender frango com concreto, circulando frango. Eu não quero que a pessoa come concreto porque senão eles não vão voltar pra minha loja. Fala que eles se contundem também não amistosos, né, mano? O cara não custou, cara. E é boi, e é, e é, e é, e tem o suficiente pra se contundir. Entre palavras, o Cardio mandou uma proposta pelo Lafayla. Eu não tenho nenhum interesse em te continuar aqui. Pode vazar, mano. Pode vazar? Manoel Neuer, meu vendedor de craque. Entra pra cá, papai. Vem pra cá pra ser feliz. Nesse simples contexto, o time tá completamente melhorado em vários aspectos. Em vários aspectos, eu só falo lateral esquerdo e goleiro. Agora o Neuer melhorou em três overalls do Valdez. E o Felipe conseguiu, é, produzir algo que o Jordi Alba não fazia. Um overall de 87. Agora, nesse caso, o Pedro é o próximo que eu tenho que mandar embora. E eu analiso o banco pra isso. Só que, no banco, tem o Sanchez. O Sanchez, antes de ir pro Arsenal, era legal. Até o Sanchez no Arsenal também era legal. Era muito legal. Era gozável ainda. Só que, o Sanchez aqui, ele pode ser uma reserva que vai atrair minha docetagem. Se o Noé ficar contundido, sim, é um problema. Porque a gente só tem um pinto pra mandar na história. O pinto não é bom. O pinto não é bom. É, que engraçado. Ele tira o Iniesta por seis meses. O jogo tira o Iniesta por seis meses. Sabe o qual é legal disso? A gente só piora a qualidade de passe. Porque, cara, tira o brusquete por seis semanas? É, é. Eu fico irritado, cara. O cara, ele acha o passe em qualquer lugar. Agora, quer uma condição de bola pior. Tira o Iniesta por seis meses. É, agora a gente vai no mercado pra procurar um outro meio campo. Porque a espontaneidade, né, que legal. Você, você, né, aleatório. Você, aleatório. É tão divertido ser assim. Ser um cara tão aleatório que é tão espontâneo. Tão imprevisível. Aí, o jogo faz isso comigo. Pela falta do que fazer nesse contexto de... Se o Noia, Cracudos, Contundi, eu não tenho ninguém, eu tenho agora o fazedor de cheeseburger. Eu trago o Tim Howard, meu careca favorito, e... Não, não! Eu dei pra ele o contrato errado. Eu botei ele como o jogador crucial. Não, tem que mudar essa porra. De maneira... De maneira... Swim. De maneira nada... Nada dante. Eu não posso botar ele como crucial. Se eu botar esse meu careca predileto... Ele é meu careca predileto. Mas se eu botar ele pra jogar todo, toda semana, o Barcelona vai afogar. Eu tô me trazendo o Yaya Torre pra se manter como base no meio campo. Pro Busquete que tá fora por seis semanas. Porque... Porque sim. Sim. Ele é negro. Ele traz esse tipo de segurança pra você. Se você vai pra uma balada, quem é o segurança? Ele é negro, óbvio. Pronto, não segurança de balada. Negócio feito, simples. E você, eu vou refazer o seu contrato. Porque não tem essa escolha de jogar toda semana. É o ar de flamenguista? Talvez seja. Mas eu vou trazer o Arthur e Vidal pra cá. Porque... É... Sim. O ministro tá fora por meio ano. Se alguém te falta o seu lugar na escola por meio ano. Tem que botar alguém em substituto lá pra manter a nota no lugar. Pra manter a presença no lugar. Porque senão você repete o ano e você fica com o quê? Com o quê? 14 anos numa sala cheia de negro de oito. Então, o Arthur e Vidal, ele é essa mantida... É... Segurança pro Uniestro no Reptidiano. Meu cara é que é predileto. Vai entrar pro clube agora e vai entrar pra história. Porque ele é o americano e tá no Barcelona. E agora vamos trazer o Vidal... Eu não tenho dinheiro. Fudeu! Não tenho dinheiro. Alguém tem que ser vendido agora. Alguém tem que ser vendido agora. Pera, se eu não me engano, eu posso fazer esse tipo de história. Eu posso entrar no contrato da galera e pegar o cara mais inútil possível e mandar ele pra puta que pariu. Mandar ele chorando pra casa da mãe dele. E em troca dessa, eu posso... Por que o Carrison tá por empréstimo? Ah, é por isso que ele tá no Coritiba. Então eu não posso terminar o contrato do Carrison, do atacante do Coxa Líder. Mas eu posso terminar o contrato do Isaac Cuenca. E se eu terminar o contrato dele, eu ganho 2 milhões e 500 ou eu perco 2 milhões e 500? Só tem um jeito de saber agora. Porque o Isaac Cuenca foi demitido. Eu perco 2 milhões e 500. Ai, que foda. Eu acabei de perder um cara de 22 anos que perdi 22 vezes. Ai, que foda. Pica. Falta tão pouco dinheiro só pra... Eu tenho que vender alguém. Eu tenho que vender alguém agora, mano. Alguém, sombra. Não tem motivo pra você estar aqui. Porque eu esqueci de estar conto demais. Eu já tenho aí a turra. Se os dois estão aqui, eu não tenho muito pra ter você. Sá agora pro Vidal vir. Se você sair, você é o motivo que o Vidal entra e eu fico feliz. Sim! Sim! Agora põe em prática. Contrato aceito do Vidal. Você entra. Vidal. Pronto. De contrato agora não tem mais algo pra ser feito. O Vidal agora entrou. Ele é reserva do... Ele é reserva... Calma. Calma. Cadê? Ele é reserva... Eu acabei de perceber que... O Fabrega está aqui pra ser reserva do inimigo. Eu sou uma merda! Não, mas agora tem dois reservas no meio campo. Então tá feliz a história. Porque agora tem reserva pra praticamente toda a posição. Inclusive pra goleiro. Que é o que a gente tem o meu careca predileto. O time tá formado. A história foi feita. Eu não vou usar a janela de janeiro. Porque eu acho que a janela de janeiro é coisa de viado. Grupo da Champions. PSV. Da Holanda. Basel da terra do chocolate de banco roubado. E o City. Que traz o petróleo e rouba dinheiro de petróleo. A gente vai avançar pra janeiro e observar como tá a situação de Champions. Lembrando galera. Se eu não ganhar a Champions, eu vou ter que cometer suicídio. Essa é a história da região. Se esse vídeo chegar a 10 likes, eu não vou cometer suicídio. Mas provavelmente as analíticas que vem me dizendo no YouTube. E meu empresário também que vai me dizendo. E que o empresário vai comendo a minha mãe. Então a gente se fala mais no dia a dia. Ele vem falando que não é possível chegar nem a 15 likes. Quem dirá 10. Então eu acho que eu vou ter que cometer suicídio dessa vez. Se o Barcelona não der certo. Eu vou. Eu vou. Sentar agora. Eu vou. Pararatingu. Pararatingu. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Janeiro de portas abertas. Eu quero me localizar na Champions. Porque se a gente não passou. Eu vou ter que surgir na confiança que esse vídeo tá uma bosta. A gente pega o Benfica nas oitavas. O Benfica nas minhas picas. A situação no grupo foi essa. 12 pontos. 4 vitórias. 2 derrotas. Como assim 2 derrotas? Pra quem? Pra quem foi as derrotas? A gente perdeu 2 jogos pro Manchester City. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Não. Como assim? Ganhamos do Basel de 3. Ganhamos do PSV de 2 a 0. Perdemos pro City de 2 a 1. Ganhamos do City. A gente perdeu pro Basel. A gente perdeu pro time da Suíça. A gente perdeu pro time da Suíça. É de cair o cu da bunda, né? É de que é do PSV de 4. Então o PSV fica de 4 pra gente. É legal. Legal. Por enquanto curti. E o Neymar tá contundido. Esse vídeo já era. O Neymar tá contundido e eu fico... Ah, o Noia tá contundido também. Que da hora. Bom que eu previ pelo menos o que aconteceu. Eu segurei o meu careca predileto porque eu sabia que o Noia ia fazer crack demais. Crack demais vem o músculo se descontendo. Então eu tinha que substituir ele de algum jeito. Ele tá voltando pelo menos. Porque ele tá a band-aid ali. Não tá a ambulância. Então ele tá voltando com o tempo. Mas o Howard vem. Vem fazendo cheeseburger. E o Neymar continua fora. Com a tibia. Mas o Neymar também vem voltando com o seguinte situação de estratosfera. Então, com o Neymar seguindo a volta, não tem por que eu ficar preocupado agora. Benfica oitavas. Benfica oitavas. Por favor. Pera. Eu tenho que mudar meu time. Ele não faz automaticamente o caminho. É que é muito no passado. Ao ponto que não faz o caminho direito. Busquets se mantém na manha. Se mantém contundido. Que nem otário. É essa a ideia. Mantenha o progresso. Progresso na manha. Neymar tá de volta. Tudo vai dar certo. Neymar. Pum. Neymar. Pum. Sanchez. Iiiiih. 3x1 contra o Benfica. Que só pega com o Gaitan. Argentina de cu. E a rola. A ideia é que segue para enfrentar o Benfica no jogo da volta. Vamos voltar para a Espanha. Para o Camp Nou. Para atrair a vontade de que tem por dentro. Para fazer o ponto de que é seguinte. O Roberto. Barcelona pega o Benfica. E tudo vai ser seguro. Para a gente conseguir atingir a manha das quartas de final. Que vai ser agora. 5x4 por mês. 5x4 por mês. 4x4 por mês. Porra. Mete no meu respeito. Mete no meu peito. Mete no meu respeito. Caralho. Caralho. O Neymar também faz. Só para me deixar uma coisa louculhosa também. A Juventus. Pega a Juventus. Na quartas de final. Pegar o time que só é conhecido por roubar, traficar e estuprar si mesmo. Para ser sincero. Porque 15 pontos na Série A é perdido por nenhuma razão. A não ser que você é burro. Seu time é burro. Mas na época de Ademir. Na época do passado eles não eram. Então vamos mandar essa sensação. Vamos mandar essa relação que a gente tem de amor e ódio. Para... Para... Ah, Piquet tá... Tá entendido. É caro, porra. Que que a Shakira é feia pra você, hein, porra? Se a gente mandar o Puyol vai ser suicídio. Porque com o teu respeito. O teu esqueleto já tá virando pó. Mas não tem outra razão a não ser mandar ele... Mandar ele pra... Pra controlar o nosso meio campo. A não ser... Essa é a ideia. Ou pode mandar o Bartraã por Juventude. Mas também ele pode ir contra o nosso lado e virar um... Virar um moleque... Moleque piranha. E se ele virar um moleque piranha a coisa vai sair feia pra nós. Ah, fudeu. Ah, fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu. Porque pra gente toma dois gols do Vaca... Felipe faz pra gente. Mas é difícil pra controlar agora. Não vai sair barato. O Vidal não toma conta da lei do ex. Então acho que... Pra reviravolta que a gente tem que cometer. Eu tô vendo a luz agora. Eu tô vendo a luz agora aqui de cometer a façanha. Se a gente perder... Se a gente não conseguir ganhar das ventas agora é... É o final da minha... Da minha estadia de Planeta Terra. Cícero disparou duas vezes no meio da rua. Mas a arma falhou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.